Quem assistiu meu vídeo na última sexta-feira percebeu que eu tentei ver o casamento Charles Dubronx vs. Islam Makachev pela ótica do copo meio cheio. Afinal, com os cinco primeiros do ranking já comprometidos, o brasileiro não tem opções muito melhores. Entre Dan Hooker, que é um baita striker e vem de derrota, e outro grappler, que ainda o colocaria no card principal do evento que abriga Habib Nurmagomedov vs. Justin Gates, a opção pelo 11º do ranking não parecia das piores. Acontece que a informação do repórter russo Igor Lazorin não procedia. Não sei se a negociação inicial melou ou algo do tipo. Mas logo na sequência, a AG Fight deu que o brasileiro, na real, iria enfrentar o iraniano radicado nos Estados Unidos, Beneil Dariush, num fight night no dia 3 de outubro. Depois, outro site russo publicou que não era nada disso. Dubronx ia enfrentar mesmo era Rafael dos Anjos. No meio dessa salada, antes de atualizar vocês, fui atrás da informação e confirmei que o site brasileiro estava certo. É Dubronx vs. Dariush. E aí, pra ser bem sincero, já passo a ver o copo meio vazio. Porque é uma luta que beneficia muito mais o gringo. É ruim pro Charles por todos os ângulos. Digo, ele ia pegar o 11º do ranking, um cara extremamente popular na Rússia e no mundo árabe, no maior evento do ano. Agora ele pega o 12º, um cara que não é tão popular assim, e pra compor fight night. Nem luta principal vai ser, porque esse é o mesmo card de Holly Holm vs. a mexicana Irene Aldana, que deve gerar o title shot da categoria feminina até 61kg. E piora, porque Makachev é wrestler e em pé não é exatamente um craque. Ele teria que se embolar com o Charles, correndo sério risco de ser finalizado. Já Dariush, além de faixa preta de Romulo Barral, multicampeão mundial de jiu-jitsu, é um baita striker, um dos principais pupilos de Rafael Cordeiro. É melhor em pé do que os outros dois. E a parte defensiva na trocação sempre foi o ponto mais fraco do Charles. Esse cara nocauteou ou finalizou as suas últimas 4 lutas e já bateu jiu-jiteiros habilidosos como o próprio Carlos Diego Ferreira e o Jim Miller. Então seja pela ótica comercial ou pelo encaixe técnico, pra mim piorou e muito. E quem já estava achando o Makachev um passo atrás deve estar revoltado com essa nova solução. Isso aqui é a definição de baixíssima recompensa, porque se ele vencer, não tem nem como ele se mover no ranking, né? Tendo em vista quem está à sua frente e o mais alto risco. Beleza, tem a bolsa, a possibilidade de bônus e tudo mais, mas sempre lembro que a janela de oportunidade do lutador é pequena. Botar a maior série de invencibilidade do cara no Ultimate, um sacrifício de mais de 2 anos na mesa, sem um prêmio que justifique esse risco, é complicado. Ah, Renato, quem quer ser campeão tem que enfrentar e vencer qualquer um. Pessoal, MMA não é futebol, estilos fazem lutas, timing e gestão de carreira são mais importantes do que nunca, tamanha concorrência. 99% desses lutadores que dizem publicamente que fazem e acontecem e topam qualquer um, nos bastidores negociam muito bem negociado. Até se tudo der certo, tem que considerar uma possível perda do bem mais caro ao ser humano, o tempo. Será que se ele não esperasse um pouco mais, não pintava alguém mais suculento, mais de cara pro gol? Entendo também que não foi o Charles que apresentou essa proposta, foi o matchmaker do UFC. E isso pode ser um sinal preocupante de que a empresa não bota tanta fé no cara, não aposta tanto nele, mas isso se negocia. Enfim, Darius é uma pedreiraça, sequer consigo dizer aqui que o Charles vai ser favorito. Pra mim é 50% pra cada um. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre Charlinhos vs Darius? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, mais cedo, eu falei sobre o retorno de Anthony Johnson. O bicho tá confirmado, vai voltar pro Ultimate e na categoria até 93kg pra botar terror. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.